Filipe, né? A tropa do Dendê, a tropa do Guarabu, três forte, aquelas coisas É a gente que tá, é a continuação E cheiro, e cheiro, dançarino, deixa os filhotes cortando Escruda de nadinho, queimando um fininho Essa vai ser passada, deixa vir que é só mó cama O Dendê, tá dormando Atira com precisão, nada de recuar Geral de pé no chão, difícil de segurar Os filhotes do Leão, os filhotes do Leão Os filhotes do Leão, os filhotes do Leão, os filhotes do Leão Tá escutando a vida, e os AK no rio de Dambu O Dendê, o Dendê, o Dendê, o Dendê, o nosso complexo vai ser ritmo Passa, 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 vai ser passada, deixa vir que é só mó cama Bate cada irmão, não Atira com precisão, nada de recuar Geral de pé no chão, difícil de segurar Os filhotes do Leão, difícil de segurar Os filhotes do Leão, difícil de segurar Os filhotes do Leão Atirando o Dendê, o Dendê, o Quarapô A tropa do Guarabu, três fortes, pelas coisas Quem é a gente que tá é a continuação Cheiro, cheiro, dançarino, deixo os filhotes portão Estilo tão de ladinho, queimando o fim Passar vai ser passado, deixa vir que é só o meu pão Pra te tá durmando A galera com precisão, nada de recuar Geral de pé no chão, difícil de segurar Os filhotes do rio Pula da banca, vai escutando a roda E os AK no rio de tambor Tu é que mete mão, porra da tropa do Guarabu O nosso complexo vai ser ritmo Passar vai ser passado, deixa vir que é só o meu pão Pra te tá durmando Pra te tá durmando Atirar com precisão, nada de recuar Geral de pé no chão, difícil de segurar Os filhotes do leão Difícil de segurar Os filhotes do leão Difícil de segurar Os filhotes do leão A venda e o garabu Fortemente pesa a mão A venda e o garabu Fortemente pesa a mão A venda e o garabu Fortemente pesa a mão Fortemente pesa a mão Fortemente pesa o man